Salve, salve galerinha! Tudo bem? Estou aqui com o Galaxy A20 pra testar o mapa Kalahari, beleza? Liberar o mapa de novo aí, né? Vai estar outra especial. Espero que gostem do vídeo. Bom vídeo pra vocês. Fui! E aí, eu estou sentindo que o mapa está aumentando toda hora, velho. Está aumentando? Ela é 17, já está em 20. Não, depende. Está em 12. Está em 19. É? É. É, é. É, é legal. Tem gente aqui. Dei o mapa de 160 que não cabe, não caiu não. Tem gente aqui, né? Vem um cabão de cento E um pouco bocate nele não morreu Então isso, filha da mãe Da guarita Tem mais aqui, tem mais aqui Tem mais aqui Desceu lá Desceu e caiu Desceu e faleceu Isso é normal Erra, erra, cara Desceu? Desceu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL